Imagina você ir numa igreja e de repente ser milagrosamente agraciado por um dente de ouro. A reação seria de espanto ou maravilhado. A senhora está com sete dentes de ouro dourado brilhando na boca. A senhora não tinha? Não, não é bom. O fenômeno do dente de ouro tem sacudido o meio evangélico e dividido as opiniões. E há motivos suficientes para questionarmos o tal milagre da odontologia divina. Já para os evangélicos não há dúvidas que o tal fenômeno procede de Deus, porque, segundo a Bíblia, para Deus nada é impossível. O próprio Jesus afirmou, tudo é possível ao que crê. Olha que lindo, mas trabalhado mesmo, gente. Lindo, lindo, como se eu tivesse pego uma broca e fazendo um trabalhinho ali. Não é de hoje que as manifestações nada convencionais sacodem o segmento religioso de tempos em tempos. Ora ou outra, a igreja evangélica é agitada por uma novidade. Quem frequentava igrejas lá nos anos 80, há de se lembrar dos supostos milagres dos dentes de ouro. Isso mesmo. Essa onda virou febre entre os crentes e milhares começaram a testemunhar que, durante as orações, obturações douradas apareciam sobrenaturalmente em suas bocas, numa espécie de odontologia divina. O que vamos mostrar são pessoas que afirmam ter recebido esse fenômeno dos dentes de ouro. Então, prepare-se para ficar chocado e analise todas as verdades que vamos apresentar. Parece que, quanto mais espetacular a manifestação, mais ela tende a se popularizar, atropelando até mesmo o bom senso. E a pergunta é, dá para ficar quieto diante de tanta bizarrice? E começamos com esse culto que aconteceu em alguma igreja fora do Brasil. Aqui vemos a pastora caminhando no púlpito quando resolve tirar os sapatos para mostrar o milagre. Vamos ver. Não dá para acreditar, mas simplesmente a planta dos pés da pastora se transformou em pó de ouro. Na terra esperança. A CIDADE NO BRASIL Bom, como não pode desperdiçar esse pó de ouro sagrado, o que ela vai fazer é jogar nos fiéis para que cada um receba um pouco dessa unção. A CIDADE NO BRASIL Isso que vimos mostra como é fácil do povo evangélico ser enganado. Com um simples truque, pessoas leigas se deixam ser manipuladas. Mas agora vamos falar da chegada desse novo movimento da odontologia divina, que nos tempos de hoje, com o avanço da internet, causa entusiasmo em uns e estranheza em outros. Muito se diz sobre essa ação sobrenatural supostamente de Deus. Se contribui para a obra do evangelho não sabemos, só sei que atrai muita gente aos cultos. Esta é a igreja do pastor Marcelo Casagrande. Conforme vemos, bem cheia de fiéis. E então ele começa a chamar os fiéis que receberam o dente de ouro para comprovar. Vamos ver. Olha, irmãos. Olha só. Que tremendo. E a plateia aplaudem esse grande milagre de Deus. Vamos aplaudir mais. Já essa outra fiel também resolve mostrar seus dentes de ouro. Vamos ver. Que coisa maravilhosa. Não põe azul. Olha, Deus. Que coisa fantástica. Que fantástico mesmo. Mas espera aí. Se fosse algo realmente vindo de Deus mesmo, Deus não poderia consertar também a posição dos dentes dela? Limpar a sujeira? Porque, como vemos, o dente da fiel está meio tortinho, né? Segundo ela, o dentista dela confirmou o milagre. E aí, você acredita? Foi a dentista e dentista confirmou. Então, se queira. Mas tem milagre que passou. Será que estamos presenciando o culto do garimpo? Que os fiéis vão para a igreja para receber ouro nos dentes? Para sair por aí dizendo. Sou melhor que você porque Deus me restaurou um dos vários dentes. Ou seja, o orgulho espiritual. As pessoas que já receberam o dente de ouro são consideradas mais espirituais do que as outras? Se não, pelo menos para pessoas não cristãs, o dente de ouro é um símbolo de ostentação e estilo. Uma moda que começou lá atrás e ainda persiste. Já nessa outra igreja, essa fiel foi agraciada também com dentes de ouro. O pastor da igreja começa a falar para todos do milagre que aconteceu ali. É percebido que oito dentes de ouro aparecem miraculosamente de uma só vez na boca da mulher. Mostrando que Deus estava generoso neste dia. Vamos ver. Sendo um efeito sobrenatural ou não, os dentes de ouro marcaram época e ainda aparecem em bocas por aí, numa ou outra congregação. Um pastor muito famoso de uma igreja e líder de uma banda gospel já afirmou que membros de sua família já recebeu os dentes de ouro durante o culto. Vamos ouvir. Eu já vivi esse momento, eu não sou nenhum trouxa, nenhum ignorante. Já caí seio do Espírito Santo. Porque o poder de Deus é poder, irmão. Quando se fala poder, não é poderzinho, não. Fala que Deus é tremendo, que Deus é grande. Quando Deus dá um dente de ouro, já assusta. Quantos receberam aqui dente de ouro? Liliane, Samuel, Maurílio e quantos mais aqui. Até pessoa que estava aqui, eu profetizei que na casa dela ia alguém receber. Ela chegou em casa, a moça tinha recebido. É poder, irmão. Para que serve? Para demonstrar que Ele é Deus. Só isso. Conforme ouvimos o pastor Carlos dizer, percebemos que tudo é atribuído ao poder de Deus. Será? Agora, vamos ver essa pastora Franciele, que também afirma ter recebido uma oração em uma live. E através da oração do pastor da live, ela recebeu um dente de ouro. E detalhe, justo o dente que virou dente de ouro dela é o que precisava de reparos. Você acredita nisso? Paz do Senhor Jesus, venho aqui hoje contar o meu testemunho da live de ontem. Recebi um dente de ouro para a glória do nosso Senhor Jesus. Onde o apóstolo Mateus disse, vocês que querem receber aí dente de ouro, coloque o dedo no seu dente. E ele começou a orar. E eu comecei a sentir, a esquentar, a formigar. E eu disse, eu estou recebendo o dente de ouro. E passou alguns minutinhos e me deu vontade de olhar no espelho. E quando eu olhei, o dente estava todo amarelo, o dente de ouro. Inclusive, esse dente eu ia ter que fazer canal. E quando eu comecei a sentir a formigar na gigiva, eu vi ali que o Senhor, que o anjo do Senhor estava me visitando. Então é possível sim você receber. Deus, Ele é Deus de milagre. Ele opera sinais de maravilhas. É só você crer. Amém? Para o Deus dessas pessoas, parece ser bem mais fácil esconder uma massa amarela na boca de um crente e dizer ser dente de ouro. E não fazer nada a tantas crianças em hospitais, pessoas em cadeiras de rodas e outras a tanto tempo vegetando. Olha aí, gente. Meu Deus, você é grande. Olha aí, acende aí. Olha aí. Olha que tamanho. Ana, você não tinha dente de ouro? Não. Aí mente. Eu falei pra você, eu falei, Deus vai te dar dente de ouro, foi isso? Foi. Abre a boca agora. Olha aí, gente. Palavra profética do apóstolo Paulo Teles, aqui em Bahia, Paulo Afonso. Aplausos, Jesus aí, gente. Você mentiu? Mentirou? Para esse especialista no assunto, a obturação de ouro nos dentes é um fato. Porém, não tem embasamento bíblico. É sim em outra religião. Vamos ouvir. Em 1970, começou o movimento no Canadá e nos Estados Unidos, uma técnica de cirurgia espírita, de operação nos dentes, aparecendo ouro, obturações. Isso começou no espiritismo e depois foi parar dentro das igrejas evangélicas e até hoje. Tem especialistas nisso que cobram 10, 20, 30, 40 mil reais por um show de obturação falsa, no lugar errado, do jeito errado e mal feito. Mas aparece. Mas é um fato. Aparece. Aparece um material que não é ouro branco, mas que parece ouro branco dentro da boca. Aparece. E não é como no caso da hipnose que o pastor diz, olha que vai ter ouro na sua mão e você vê, é hipnose. Depois some. Não. Aquilo aparece e fica na sua boca. E isso é uma técnica alquímica poderosa, maçônica, que surgiu em 1970. Segundo uma matéria publicada em um jornal de Goiânia, no ano de 1992, afirma que O fenômeno dos dentes de ouro aconteceu na vida de uma mãe de santo em Salvador, na Bahia, em janeiro de 1985. Em outro trecho diz, três dias depois do acontecimento, em Feira de Santana, o pai de santo Zé Gómede do Centro Sete Caboclos também recebeu o mesmo fenômeno com dois dentes inteiros de ouro. E completa dizendo que, obturações e dentes de ouro, fenômeno que está se propagando em vários centros e terreiros da Bahia. Então, de acordo com a matéria do jornal da época, na religião de matriz africana também acontecia esses supostos milagres. Seria então este sinal de Deus em que a entidade de outras religiões pudesse também copiar, imitar ou fraudar? Como se explicam essas mesmas manifestações ocorrendo entre os adeptos de religiões africanas? Pela Bíblia, este sinal que se diz ser divino pode ser realizado por Satanás? Parece que sim. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. E com todo o engano da injustiça. Para o pastor Josiel Saraiva, que já recebeu de um amigo uma prova que Deus deu dente de ouro para uma criança. Para ele, o diabo tem poder sim para fazer milagres também. Vamos ouvir. Eu tenho um amigo, que é um apóstolo, e ele falou que orou lá na igreja dele e nasceu um dente de ouro. Inclusive, essa foto aí, eu tenho um dente de ouro. É essa foto que ele me mandou, que ele tirou e falou que aconteceu na igreja dele. Orou, diz ele, Jesus colocou o dente de ouro na criança, ele tirou a foto e me mandou. Eu conheço a criança com dente de ouro? Não. Ele diz que foi Deus. Aí a fé dele é a fé de quem recebeu. Não vi, não posso duvidar ou acreditar. Mantenha o segredo de silêncio. Mas a mesma bíblia também diz que o diabo pode fazer fogo descer do céu. E também ele pode se transformar em anjo de luz. Tem três tipos de manifestação. Divina, humana e diabólica. Embora contestados por dentistas e nunca satisfatoriamente explicados, segundo especialistas, o amarelecimento natural de obturações ao longo do tempo poderia explicar o fenômeno. Muitos dentistas examinaram alguns crentes agraciados com o fenômeno e constataram tratar-se de um fato cientificamente explicável. Muitos estão utilizando material diferente da amálgama de prata. Material este que assume coloração dourada após algum tempo na boca, por causa da ionização do organismo. Seria esta manifestação um sinal inconfundível da manifestação de Deus? Não é o que acha o reverendo Ageu. Vamos ouvir. Eu acho que em muitos casos aconteceu um fenômeno natural de a própria obturação que era prateada ter ficado dourada. Um fenômeno natural. Porque na época eu conversei com um dentista também e um deles disse que com o tempo aquele material prateado ele poderia na boca da pessoa ficar dourada. Então eu acho que essa é uma possibilidade. Mas qual o real objetivo desses acontecimentos em igrejas? Acontece que em determinadas comunidades cristãs eles usam desses elementos como estratégias de comunicação e atração de novos fiéis. Aí vale de tudo. Desde a distribuição de objetos como a toalhinha mágica do Valdemiro como a oferta de manifestações tidas como milagrosas como o já citado Dente de Ouro e muitas outras. O nome da irmã? Leonor. Leonor. A irmã Leonor não tinha esse Dente de Ouro e apareceu agora. Olha aqui gente. Hoje aqui na campanha. O objetivo dos tais Dentes de Ouro para que serve? Ninguém sabe. Mas costuma-se dizer que tudo é atribuído ao poder do Espírito Santo. Assim como tantas outras manifestações do gênero. Que a igreja possa abrir os olhos para o misticismo que acaba fazendo com que experiências extras bíblicas sejam mais importantes do que o ensino do evangelho e a prática do mesmo. Ficamos por aqui. Deus abençoe você e até mais. Deus abençoe você e até mais.